Música Com tanta tecnologia, é possível separar o real do virtual. Foi para responder essa pergunta que viemos aqui na primeira amostra 3M de arte digital no Centro Histórico da Universidade Mackenzie. Música A 3M, empresa de produtos e serviços, apoia a amostra que conta com trabalhos digitais e manuais apresentados por novas mídias. O evento reuniu importantes artistas que trabalham com ilustrações e animação. Uma boa oportunidade para o público conhecer novos projetos e trocar ideias com artistas e curiosos. Música A amostra 3M de arte digital está sendo pensada já há três anos e nós gostaríamos de estender, de mostrar ao grande público as várias formas de arte existentes. Toda a seleção dos artistas foi feita pelo Alan Sascher, que é editor da revista Zupi e é o curador da exposição. E ele fez uma seleção do que tem de melhor dentro da arte digital no país, escolhendo artistas com várias características. Música O Alan me convidou para fazer a amostra. Ele falou que seriam só três trabalhos. Aí eu enviei uma série de coisas para ele e ele acabou selecionando esses três aí. Para a revista Rolling Stone, foi feita toda com pintura digital. Conta uma história de injustiça no Pará, era alguma coisa de um juiz corrupto lá. Ele tinha essa coisa, o cara que era o bandido, ele era também o, ele fazia o papel da justiça lá. Música Era uma imagem que, para comemorar o aniversário de criação do, aniversário do rock. Eu acho que era em agosto, o Kiss estava vindo para cá na época, ia fazer um show e eles quiseram fazer essa brincadeira com o Kiss. É uma máscara do Kiss e também parece muito com o do baterista dos secos e molhados e a gente deixou só uma pistinha ali que era o dentinho separado do neymato grosso na imagem. Era uma coisa bem, era muito mais próximo acho que de arte do que de uma ilustração porque não tinha, era só um feeling mesmo que tinha que ter quando fechasse a revista. E a terceira obra, que é a que tem um processo, que está super decupada aí, ele tem um objetivo crítico, assim, de falar sobre as sombras sociais, assim, né? Dessa coisa de você sempre transferir a culpa para um próximo, de você nunca, de não sentir esses sentimentos que as pessoas consideram menores. Por exemplo, a raiva, a meia do angústia, coisas que as pessoas, sentimentos que te deixam desconfortáveis, né? Com o intuito de criar uma interatividade entre os participantes, a Mostra disponibilizou uma mesa digitalizadora. A ideia é fazer com que o público também crie suas ilustrações numa plataforma super inovadora. E a receptividade tem sido fantástica e a interatividade também. É uma exposição bastante interativa, onde todos os visitantes podem participar, inclusive realizando obras. Tem uma fase orgânica no projeto, na parte do processo também, de construção. Mas não deixa de ser digital. Então, era realmente para questionar isso. É complicado você dizer o que não é digital hoje, ou o que classifica uma coisa ser digital ou não. Mostra digital 3M, cola aí para ver, está muito bonito, um monte de trabalho legal, um monte de gente bacana. De olho no futuro, o que a Mostra vem apresentar é que não existem limites entre a arte e o digital. O que existe são constantes diálogos entre todas as áreas, claro, com muita criatividade e inovação. A Mostra vai até o dia 2 de outubro, aqui no Centro Histórico da Universidade de Mackenzie. Até a próxima!